Mônica e Cebolinha, hein? Todos os coelhinhos da Mônica! Nossa, Barbie! Hoje você está um arraso! Você também não está mais, Dilda! Que tal darmos uma volta no shopping? Estou precisando comprar um... Que estranho! Eu jurava que tinha ouvido um... Já vai! Tchãs! Aposto que vocês nem tinham me visto aqui! Só eu mesmo pra bolar um plano infalível assim! Escutem só! Primeiro eu me escondo lá fora da janela do quarto da Mônica! Depois espero ela sair do quarto! E então eu entro escondido e pego o coelhinho dela! Genial, não? Eu sei que vocês devem estar pensando! Vixe, Maria! Que coisa medíocre! Pode esclare! Eu sei que é! Mas hoje eu tenho um plufo que tona esse plano infalível! Sabem o que é? Eu não trouxe o dedo do boca mole do cascão comigo! Agora vamos ver onde está aquele coelhinho! Não! 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 Nossa! Que surpresa você por aqui! Rápido, Mônica! Eu vi alguém entrar pela sua janela! O quê? Como é que é? É sério! Corre rápido! Viu só! Não tem ninguém aqui! Acho que você está imaginando coisas! Mas, já que você está aqui, que tal brincar um pouco comigo? Eu não sei! O que é que você está brincando? De Marby vai ao shopping! Com a minha nova coleção, moda outono-inverno! Nossa! Eu não sabia que você já tinha todas elas! Tenho sim! Eu ganhei da minha avó no dia das crianças! Não são lindas? Ai, meleca! Esse papo fulado vai demorar muito! Quem será que chegou pra me atrapalhar? Olha que legal! Você tem a Marby esquiadora de cachecol que vem com a sandalinha com cheirinho de banana prata! Sim! Super, não é? Fica aí, que eu vou trazer as outras pra você ver! Gastão! Fala aí, Cebola! Beleza! Ele usa uma pinóia! O que você está fazendo aqui? Ah, é! Eu vi um ladrão anão e careca entrar pela janela da Mônica! Ah, você é o ladrão anão e careca! Deixa de ser bobo, Cascão! Eu não vim louvar nada! Não? Não! Eu só vim pegar do coelhinho dela e... Olha, Cascão! Essas são as outras Marby's de que eu falei! Eu vou me esconder, Cascão! Acho um jeito de se livrar dela! Me livrar? Mas como? Sei lá! Inventa qualquer coisa! Uf! Uf! Prontinho! Aqui está! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Olha só quantas eu tenho! Sim! Super! Hã? O que foi, Cascão? Qual é o problema? Problema? Que problema? Não tem problema nenhum! Você não quer brincar de boneca? É isso! Eu não quero brincar de boneca! E de que quer brincar? Que tal de esconde-esconde? Legal! Eu adoro esconde-esconde! Ótimo! Então você bate cara primeiro! Legal! Onde fica o pique? É... Que tal? Bem longe! Tipo... No poste da esquina atrás da casa do xaveco! Beleza! Até quanto eu conto? Cinco mil! Mas tem que ser sem os números primos! Puxa! Essa é dose! Vou ver se consigo sim! É... Deixa eu ver! Quatro, seis, oito, nove, dez, doze, quatorze, quinze... Ah! Funcionou! E opi! Está a delta atembolada de caça ao coelhinho da Mônica! Legal! Você procura aí no quarto e eu vou dar uma olhada na sala! Aposto que a dentu se escondeu o coelhinho embaixo do travesseiro! Ahá! Eu sabia! Achei! Eu achei o coelhinho da Mônica! Oh, não! Dois coelhos? Não é possível! Onde você achou este? Ali no sofá da sala em cima da olhada! Puxa vida! E agora? Qual será o verdadeiro? Hum? Opa! E se este outro Sansão for de uma dimensão paralela maligna que quer dominar a tela? Por via das dúvidas é melhor acabar com os dois! Então você tem que dar um fim neste aqui também! Hã? Outro? Eles estão se multiplicando, Cascão! Olha! Ali tem mais um! Só que sem um olho! Eu sempre ouvi dizer que os coelhos se reproduzem lápido! Mas isso é ridículo! Bom! Se este aqui é o Sansão... Então este vai ser o Golias... E este outro eu vou chamar Jércules! E eles vão juntos ao shopping e... Rascão! Não é hora de brincar! Não vê que o negócio é sério? Se já é difícil de lutar na Mônica com um coelho só... Imagina com quatro! Temos que esconder todos eles antes que ela descubra que estão dando cria! Eu vou jogar aqui mesmo e... Vixe! Cebolinha! Cadê você? Fala comigo! Hã? Calma! Calma! É bem pior do que eu pensava! Eu já saquei tudo, Cascão! Já? Clones, Cascão! A Mônica está clonando o Sansão para dominar o mundo! Vamos viver num planeta governado por coelhos azuis! Buá! Cascão! Eu me perdi! Três mil quinhentos e quarenta e sete é frio ou não? Ah! Mônica! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Ei! Péu nas plaquetes que é, Lula, Cascão! É cada um por si! Cebo nas canelas! Soltem aqui! Bolas! Esquecemos os clones! Uá! Eu vi! Estamos perdidos! Posso saber o que os senhores estão fazendo? Olá! Não me venha com essa! Já descobrimos todo o seu plano! Descobrimos? Que plano? Olá! Nós sabemos que você se juntou secretamente com aquele cientista maluco daquela novela das oito! O Albiele! E aí fez um montão de clones no seu coelhinho! E quando o seu exército de coelhos azuis estiver pronto, você pretende sair dominando tudo! Lua por lua, bailo por bailo, sistema solar por sistema solar! E aí... Chega, Cebolinha! Ficou maluco? Esses coelhos não são clones? Não! 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 São os meus coelhinhos antigos, ora! Coelhinhos antigos? Você tem uma coleção de sanção? É isso aí! Como todo mundo na família sabe que eu gosto de coelhinhos de pelúcia, sempre que eles podem me dão um de presente! Natal, aniversário, dia das crianças! Eu sempre ganho um coelhinho novo! E quando o que estou usando fica gasto ou velhinho, é só trocar! Entenderam? O problema é que eu tenho dó de jogá-los fora! E eles já não cabem mais no meu armário! Cascão! Nós temos que fazer alguma coisa para nos livrar desses coelhinhos agora mesmo! Por quê? Porque não podemos deixar a dentuça ficar com o exército desses dentro de casa! Hum... Sim, tem razão! Mas o que a gente pode fazer? Ei! Já sei! Tive uma ideia! Legal! Vamos apelar para o colação de manteiga da baixinha! Beleza! Moniquinha, eu tenho a solução perfeita para o seu problema! Escuta só! Puxa, Cebolinha! Obrigada! Distribuir os meus coelhinhos antigos para as criancinhas do bairro foi uma ótima ideia! Não tem de quê! Desse jeito, não preciso ter dó de me livrar deles! Porque eu sei que todas essas crianças vão cuidar muito bem deles! É isso aí! E o mais importante... Agora ela só tem o Sansão novamente! Eu sou ou não sou um gênio? Ha ha! E a dentuça não desconfia de nada! Ha ha ha! O que foi isso? De onde veio esse coelho? Ei, meninas! Esses dois estavam chamando aquela garotinha que deu esses coelhinhos para a gente de dentuça! Para cima deles! Muito bem, seu gênio! Agora sim temos um exército de coelhos atrás da gente! Mais alguma ideia? Cebol nas canelas! Fim!